Olá, eu sou o Paulo Clias e nós estamos em mais uma das nossas colunas semanais de vídeo para tratar de assuntos de economia do nosso país. Bom, o tema mais importante da semana, sem dúvida, foi a reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM. Na verdade, o comitê é uma reunião da diretoria do Banco Central, são os mesmos 11 diretores que participam, mas recebe a etiqueta de COPOM. E eles decidem a respeito da taxa básica de juros da nossa economia, entre outros assuntos, a Selic. E o que aconteceu, era mais ou menos previsto, infelizmente, o COPOM resolveu aumentar pela quarta vez consecutiva, uma loucura, a taxa Selic. Então, ela vinha aumentando desde março, e agora, em relação à última reunião, ela aumentou de 4,25 para 5,25. Quer dizer, foi um aumento de um ponto percentual, é verdade, mas isso significou um aumento relativo de quase 25%, quando você sai de 4,25 para 5,25. Foi a maior elevação da série histórica, pelo menos, desde o final da década de 1990, já houve períodos que a Selic estava na faixa de 40, 45, realmente, mas nada justifica, tá certo, que o Banco Central, que o Comitê de Política Monetária, mais uma vez promova essa alteração. Os argumentos que o conservadorismo, a ortodoxia, né, e as forças ligadas aos interesses do sistema financeiro apresentam, são aqueles de sempre. Não, tem risco de inflação, tem cenários de incerteza na área fiscal, existem incertezas na área política, tudo isso é verdade, mas o fato concreto é que o nosso país continua afundado numa recessão profunda. Por mais que a gente tenha aqui e ali algum indicador de que as atividades em geral possam estar aumentando, tá certo, principalmente na área das exportações, né, o agronegócio, a exportação de minerais, etc., o fato é que a gente continua com 14 milhões de desempregados, no mínimo, tá certo, a precariedade na força de trabalho, ou seja, aqueles na informalidade, aqueles que trabalham menos do que deseariam, aqueles que recebem menos de um salário mínimo, que podem receber por hora, fazem, além do drama social, econômico, tá certo, com que a chamada massa salarial, ela não consiga se recuperar muito, pelo contrário, ela continua caindo. Então, isso provoca uma compressão da chamada demanda, né, quer dizer, a capacidade de compra da população brasileira continua bastante fragilizada. Então, os riscos eventuais de aumento de preços provocados pela inflação não têm nada a ver com essa elevação da taxa de juros, quer dizer, o aumento da Selic não vai contribuir, tá certo, para reduzir, né, aquilo que eles chamam do ímpeto inflacionário. Não, porque a inflação vem do quê? Vem do câmbio, tá certo, porque, óbvio, quando você desvaloriza o real, os custos dos produtos importados aumentam, tá certo, e isso aumenta, de alguma maneira, os preços, de uma forma generalizada. A inflação vem dos custos relativos à energia, porque o governo autoriza, tá certo, esses aumentos nas tarifas das empresas privatizadas, é bom a gente se lembrar disso. Os aumentos vêm também de forma horizontal, por conta da política irresponsável com que o governo trata a questão dos combustíveis do petróleo, tá certo, porque liberou geral também aumentos no petróleo e principalmente nos derivados, né, gasolina, diesel, álcool, e isso também provoca aumentos horizontais, tá certo, nos preços. E fora isso, problemas localizados relativos a produtos de origem agrícola para consumo interno, não há soja para exportar, porque a gente está com esse evento climático complicado, muita seca e, obviamente, isso impacta, tá certo, na capacidade de produção e de oferta de produtos agrícolas e podemos ter realmente algum impacto de preços. Mas, nesse quadro geral de recessão, de baixíssima atividade da economia, nada justifica a elevação pela quarta vez consecutiva da Selic. Única e exclusivamente para atender, primeiro, os interesses do sistema financeiro, dos bancos, instituições que se valem, tá certo, dos ganhos parasitas, né, que oferem principalmente de atividades especulativas na área da intermediação financeira e para atender, né, quer dizer, aos desejos desses economistas de planilha, tá certo, que só pensam nos seus modelos econométricos e pouco se lixam, tá certo, para a realidade da grande maioria das empresas, da grande maioria da população. Aumentar Selic sem mexer em nada, por exemplo, na política de concessão de crédito, de empréstimo dos bancos, que cobram spreads elevadíssimos, tá certo, é uma espoliação contra todos aqueles setores que não pertencem ao sistema financeiro, de nada vale, tá certo, quer dizer, se o governo tivesse algum interesse em estimular a retomada do crescimento econômico, a primeira coisa que ele tinha que fazer era reduzir o custo financeiro. e isso passa por não aumentar ou até mesmo reduzir a taxa oficial de juros.